Não transgrida a ordem Desde os tempos antigos existe a máxima, Deus é ordem Essa afirmação é de vital importância para tudo em nossa vida Por esse motivo é preciso que tenham consciência disso Observando os movimentos de todas as coisas da natureza Podemos notar que estas se movem dentro de uma perfeita ordem Por exemplo, as estações do ano seguem determinada sequência Do inverno passa para a primavera, depois para o verão e finalmente para o outono As flores também desabrocham seguindo essa mesma ordem Primeiramente as das ameixeiras, depois as das cerejeiras Seguida das glicíneas e das íris A criação e o desenvolvimento na natureza ocorrem todos os anos sem nenhuma falha Assim ela nos ensina a ordem Se o ser humano desconhecer o que é ordem e lhe for indiferente Nada se passará em harmonia Os obstáculos serão frequentes E o caos se estabelecerá facilmente No entanto, até hoje, a maioria dos seres humanos não tem respeitado a ordem O que é compreensível Pois não há quem os ensine a fazê-lo Buscarei apresentar um panorama sobre ordem que deve ser conhecido por todos Primeiramente é necessário saber que os fenômenos do mundo material São transferências vindas do mundo espiritual E ao mesmo tempo se refletem no mundo espiritual Uma vez que ordem significa caminho e lei Transgredi-la significa desviar-se do caminho Violar a lei E manter a civilidade O termo budista Há uma ordem a ser respeitada pelo ser humano em suas atividades cotidianas Bem como no comportamento entre os familiares Por exemplo Quanto à disposição das pessoas em um aposento A parte principal deste é o tokonoma E na sua ausência essa parte será o local mais afastado da entrada Nessa ordem deve sentar-se o pai Depois a mãe O primogênito A primogênita O segundo filho A segunda filha E assim por diante Procedendo-se assim As conversas em família transcorrerão em harmonia Por mais que se preze a democracia Se tivermos em desacordo com a lei Evidentemente não há razão para que os resultados sejam positivos Vejamos Suponhamos que haja uma ponte Que só pode ser atravessada por uma pessoa de cada vez Se muitas pessoas tentarem atravessá-la ao mesmo tempo Obviamente o tumulto se estabelecerá E todas se precipitarão no rio Não haverá outra forma se não atravessar uma de cada vez Nessa ocasião é que se observa a necessidade da ordem Outro exemplo Suponhamos que alguém venha nos visitar O assento a ser ocupado pelo visitante e sua localização no aposento Obedecem a uma ordem que depende da relação do visitante com o dono da casa Se é a primeira vez que se encontram Se são amigos ou conhecidos Se é um superior ou subalterno Da mesma forma as saudações devem ser adequadas ao momento Pois de acordo com a pessoa há diferença Por conseguinte se atentarmos para esses pontos Tudo correrá bem e não haverá nenhum mal-estar Mesmo em relação às senhoras, aos idosos e às crianças É igualmente importante levar em consideração a atitude e a maneira de conversar O essencial é, na medida do possível, causar-lhes uma impressão agradável Este deve ser o critério principal Existem famílias que reservam os aposentos dos filhos e dos empregados Nos andares superiores da casa E o dos pais no andar inferior Mas esse procedimento não é correto Nessas famílias, os filhos e os empregados passam a não mais dar ouvidos aos respectivos pais e patrões E quando, ao invés do marido, a esposa dorme na parte principal do aposento Ela deixa de ser gentil Há pessoas que cultuam budas e divindades em altares entronizados no andar térreo E dormem no andar superior Uma vez que a divindade fica em posição inferior em relação ao ser humano Ela não consegue manifestar forças para a concessão de graças Além disso, trata-se de uma grande falta de respeito Sendo até preferível deixar de entronizá-los O mesmo se aplica ao altar dos antepassados Posicionar-se acima dos antepassados é uma grave falta de respeito por parte dos descendentes Afinal de contas, como os eventos ocorridos no mundo material se refletem no mundo espiritual O equilíbrio existente entre os dois mundos é rompido Esta lógica também se aplica ao país e à sociedade Sendo que a consequência mais grave é o conflito no setor industrial Entre capitalistas e trabalhadores Nenhuma ação é mais transgredora à ordem do que o controle dos meios de produção Que é, em especial, o pior de tudo Vamos supor o caso de uma empresa Para administrar e fazê-la progredir É preciso que a ordem seja observada em todos os sentidos Em outros termos, o presidente deve assumir o controle geral Os membros da diretoria devem tomar parte da deliberação dos assuntos de maior importância Os técnicos devem empenhar-se em suas especialidades e os trabalhadores naquilo que lhes compete Se todos se organizarem em forma de pirâmide, com certeza a empresa não deixará de prosperar No entanto, uma vez que aquele que controla os meios de produção inverte a pirâmide Fica evidente que o negócio acabará entrando em colapso Já que o conflito entre capitalistas e trabalhadores acaba por arruinar ambas as partes Isso constitui uma tolice É necessária, portanto, uma administração que concilie as partes Observe a ordem e priorize a paz Não há outro meio para que todos alcancem a felicidade Creio que o primeiro passo para se obter a prosperidade Consiste em eliminar a desagradável palavra conflito do setor industrial No entanto, no passado, a administração excessivamente egoísta dos capitalistas E a exploração da classe trabalhadora acabaram originando o comunismo Hoje, como reação à reação, o comunismo passou dos limites E a indústria entrou em decadência, causando a redução da produção Por esse motivo, desejo que despertem o quanto antes para essa realidade E manifestem ao máximo o espírito de colaboração com vistas à construção de um novo Japão Eis o sentido das minhas palavras Respeite a ordem Durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro ministro japonês, Hideki Tojo Conclamou os presidentes de empresas a tomar a dianteira E a liderar seus trabalhadores, assim como ele agia em seu governo Contudo, não existe erro maior nesse procedimento Pois, desde os tempos antigos, o termo queirim, que significa administrar negócios Também tem o sentido de fazer girar uma roda Ou seja, o líder corresponde ao eixo de uma roda Quanto menos o eixo se mover, melhor a roda gira Quanto mais próximo do eixo, menor o giro Quanto mais distante, maior o giro Se o eixo estiver frouxo, é natural que a roda não gire bem De acordo com a lógica acima Quanto mais próximo do eixo, menor é o número de pessoas encarregadas À medida que se afasta do centro, cresce o número de pessoas envolvidas Em torno da roda do carro, há os pneus Que por estarem em contato direto com as ruas-estradas Executam a tarefa mais árdua Creio que, por meio desse exemplo, puderam compreender o que significa a ordem Assim sendo, se os líderes se mantiverem na retaguarda Comandando por meio de sua inteligência Todos os seus empreendimentos se desenvolverão a contento Coletane Assuntos sobre Fé em 5 de setembro de 1948 Compartilhe os ensinamentos de Menchu Sama Tchau